Música Bem vindos pessoal aqui no canal do ArchGames Estamos aqui de volta com o jogo Project Car Estamos aqui para poder fazer uma corrida rápida É mais um treino mesmo porque eu conheço pouco do jogo Então a gente vai conhecendo aos poucos aqui Aí eu vou reiniciar a sessão Para poder vocês acompanharem desde o início Antes de eu continuar aqui Eu já vou estar agradecendo a todos vocês que estão acompanhando o canal E para vocês que não fazem parte do canal do ArchGames Se inscrevam no canal Curtam a página Dê aquele joinha Compartilhem Para dar aquela força para o canal Muito obrigado Beleza? Então vamos continuar aqui Vamos tentar fazer essa corrida aqui Uma corrida rápida do Project Car Vamos lá Esse carro que eu escolhi É da geração Pagani Tem vários modelos de carros Do Project Car E esse aqui que eu estou com ele É da Pagani Aqui eu vou todas as curvas É bom fazer ela mais devagar Se não você já viu Ele já sai derrapando Que nem doido E também eu sei falar que Eu estou jogando Esse jogo do Project Car Eu estou usando a manete do Xbox Certo? O próprio jogo Vem para Xbox One Só que eu estou jogando aqui no PC Então eu estou usando o controle mesmo Vou aqui devagar Não importa a posição que eu vou chegar Porque eu não estou acostumado Então eu vou jogando devagar Não reparem As batidas Que eu estou dando aqui Durante a corrida Porque Ainda não estou acostumado Com essas corridas aqui Porque Para quem já está acostumado com corrida Eu gosto de correr Só que Tem umas corridas que eu acho mais difícil De controlar Já sai derrapando Que nem um doido Aí e tal O que não importa aqui é Você vê os carros Que são bonitos A pista Os gráficos em geral E Importante também A diversão do jogo Certo? Você vê Além de você ter A diversão Você vê a qualidade Dos gráficos Isso aqui é Uma qualidade Muito boa Mas agora Acabei saindo muito Sai muito Mas eu consegui aqui Aqui eu estou jogando um Xbox Certo? Um controle No amanete No amanete do Xbox Vamos tentar aqui Esse daqui Para poder Fazer uma corrida boa Chegar entre os primeiros Ali Você já tem que estar acostumado Certo? Porque eu gosto Eu gosto do jogo de corrida Simulação Só que como eu jogo pouco Estou começando a jogar mais agora Então é por isso É o normal da dificuldade Tem outros jogos também de corrida Que eu gosto Além de prejudicar Que eu tenho O grid O grid 1 O grid 2 Tem também o dist São jogos muito Muito bons Corrida Simulação Então Tudo bem O importante aqui é A qualidade do vídeo Do jogo A diversão em si Entretenimento Aí eu acabei Mas tudo bem Aqui no Eu tenho pouco conhecimento Aqui Mas é uma corrida de teste Mesmo Poder conhecer o jogo Muitos já conhecem Esse jogo já tem mais de um ano Só que Aqui no canal Está sendo novidade Para mim Mas vamos lá Eu estava em 15º Já carrei para último Mas Faz ok Essas coisas aqui Eu não gosto Eu saio fora mesmo Até problema Vamos lá Aí Terminei a corrida Não fui bem Mas é mais É por conhecimento Mesmo Valeu Então vamos Voltar para a central de corridas Agora vamos esperar Carregamos um pouco Aqui o Project Cars Então pessoal Não se esqueçam de se inscrever no canal Compartilhar o vídeo E dar aquele joinha Que ajuda muito o canal Tudo bem? Então vamos continuar aqui Então como eu estava falando Eu tinha escolhido o carro A marca Pagani Então tem várias aqui Seleção rápida de veículo Eu estava jogando no Carpagani Deixa eu ver aqui Qual que eu posso ver Tem Midsubishi também Eu não sei se eu vou com a Renault Tem vários modelos Que eu posso estar Jogando aqui Para poder conhecer Mas é o conhecimento Aqui Vocês vão ver aqui Vários modelos Tem Toyota Tanto o carro esportivo O carro próprio para corrida O carro esportivo O carro clássico Vamos dar mais uma olhada aqui Deixa eu ver Esse aqui Ruff Ah tem a Sauber Também Que é muito conhecida A Sauber A Sauber Também é da Mercedes Vamos dar uma olhada na Sauber Vou fazer uma corrida rápida Usando a Sauber O carro que eu escolho Então todos eles Vão ser os mesmos Conheci um pouco a Pagani Agora tem a Sauber Tem outros também Da Mercedes Mitsubishi Renault Isso aqui é uma corrida rápida Só para poder conhecer Mesmo a pista O local No autódromo de Dubai Aí eu estou em 16º São 20 carros 20 carros E tem que fazer Completar as duas voltas Vamos lá Vamos ver se Me surpreendo Me surpreende Então vamos lá Vamos lá Aqui é jogar tranquilo Sem apavorar Jogar tranquilo Aqui é Para descontrair mesmo Descontrair É descontração Em primeiro lugar Sem se preocupar Não está valendo nada Mesmo É lógico que é normal Depois que você pega O ritmo E você pega as mães Aqui Rapidinho Você está Chegando entre os primeiros Mas enquanto isso Não acontece Vamos lá Tirando o carro Da pista Aí Cortei o caminho Parecia uma vez Ali Não está bem Vamos lá Vamos que vamos Eu estou fazendo Essa corrida rápida Aqui A corrida de teste É o primeiro jogo Que eu estou colocando Do Project Car Iniciando com o teste De conhecimento Que eu ainda não conhecia Que eu ainda não conhecia Então Mas é a minha intenção Depois Esse aqui é essa corrida de teste Depois eu vou colocar Seguir Carreira Carreira Porque todos os jogos Tem os jogos rápidos Corrida rápida E tem também Você pode fazer O modo carreira Aí depois Eu vou seguir Seguir fazendo O modo carreira No Project Car Depois eu vou entrar Também no Grid Vou fazer O modo carreira Do Dish Também Aí eu vou Contar com a ajuda De vocês Vocês curtindo Curtir o vídeo Dando aquele joinha Para poder fortalecer Os vídeos Vão ajudar muito Para poder fazer O vídeo Acho que já está quase acabando Essa curva aqui é bem fechada Só que acabei fazendo Fazer uma manobra errada aqui Eu estava indo até bem Só que acabei Fazendo Apertando o botão errado aqui Agora vai ser difícil Poder alcançar Ainda mais Parece que tem muita curva aqui na frente Vai de novo Vamos tentar finalizar aqui Tá quase acabando aqui as voltas Fazer só mais uma volta Eu vou procurar treinar mais Para poder fazer uma corrida melhor Olha lá Olha lá Eu tenho uma dificuldade Nessas curvas aqui Curva muito fechada Tudo bem Isso aí Sempre eu estou iniciando bem Entre 15º e 16º Aí quando eu chegar quase no final As curvas fechadas Acabam saindo fora Mas tudo bem É mais um treino mesmo Para poder conhecer a pista Os carros Vamos voltar aqui Mais uma Vamos voltar aqui Para o central de corridas Vou estar mostrando Rapidinho Aqui O menu do jogo Onde mostra os carros Aqui 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 É embaixo Monta lá no início Vamos ver aqui Ruff Renault Tem Vasa Radical Palmer Ah o Pagani Que eu estava jogando Pagani Mitsubishi Mercedes Mercedes McLaren Aí tem a McLaren Também Mazda Marek Lotus Essa Lotus É bem antiga 1986 Carro da Lotus Olha esse daqui Essa Lotus Então Essa é mais antiga Em 1963 Aqui tem uns clássicos Clássicos De corrida Da Lotus Tem vários modelos Aqui Deixa eu ver Esse daqui Renault Tem bastante Clássicos Ford Mustang Fox Falcon Tem que ter o Scotch Da Lara Chevrolet Da Chevrolet Também Cadillac BMW BMW Bom Também Tem vários jogos Aqui Audi Tem o Audi Tem bastante Áudio E El Pini Que é isso Olha aqui Ó Pera aí Ó Tem super Tem Da Cast Também Cast Né Ó Esse pequenininho Amarelo Tem esse Peitinho Aqui Então Depois Eu vou No próximo Vídeo Eu vou Estar fazendo Uma Corrida Especial De kart Então Acompanha aí Que vocês Vão Estar Vendo Corrida De kart Beleza Eu vou Estar Fazendo Também Da Lotus Que eu Vou Querer Fazer Esse Da Lotus Aqui Embaixo Lotus Aqui Ó Esse Aqui Ó Esse Eu Vou Escolher Um Desse Da Lotus E O Da De kart Também No Próximo Vídeo Tudo Bem Então Esse Foi Uma Pequena Amostra Do Jogo Project Car Com Duas Cuidas Rápidas Mas É Para Teste Mesmo E Conhecimento E Diversão Mesmo Porque Só Com Aos Pouco Para Poder Chegar Entre os Primeiros Mesmo Não Tem Problema Mas Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Vamos Fazer Mais Vídeo Com Mais Qualidade Então É Isso Aí Esse Aqui É A Central De Corrida No Menu Certo Por Enquanto Eu Vou No Próximo Vídeo Vou Estar Fazendo O Vídeo Do Kart E Da Lotus Kart Lotus Da Mais Um Treino E Assim Em Seguidas Vou Fazer O Vídeo Com A Carreira Da Projet Kart Seguindo Modo Carreira Modo Carreira Vamos Lá Firme No Modo Carreira Nos Próximos Vídeos Com Apoio De Vocês Então Ficamos Por Aqui Isso Aí Pessoal Se Inscreva Não Se Esqueça De Se Inscrever No Canal Compartilhe O Vídeo Dá Aquele Joinha Para Fortalecer O Canal Isso Aí Então Fico Por Aqui Aquele Abraço Valeu